Música Olá, uma celebração que se confunde com a história do Brasil. É o Carnaval em toda a sua diversidade. E aqui em Porto Alegre vemos crescer os blocos de rua, num movimento que renova as manifestações que marcaram a cidade em décadas passadas. E a mistura que vemos no Carnaval contemporâneo tem origens na colonização portuguesa, o intrudo, que se uniu à cultura afro e hoje toma diversas formas. E a Estação Cultura traz representantes dessas comemorações que buscam uma festa democrática, livre e, sobretudo, alegre. Sejam bem-vindos, tudo bem? Eu estou aqui conversando, então, com o Valdemar Pernambuco, ele que é da Banda de Cá, o Tiago Fátio, da Cidade Baixa em Alta, Juliano Barros, do Bloco da Laje, Carlinhos Cardeiro, do Bloco do Império da Lã e Thaís Gonzalez, do Turcutá. Vamos falar de Carnaval, Pernambuco? Simbora. Começando aqui com o nosso mestre, né? Banda de Cá. Eu acho que tem uma música que diz o seguinte, Esta maravilha é de tirar o chapéu, festa igual ao meu Carnaval, só uma festa no céu. Eu acho que se diz tudo, né? Carnaval, eu acho que tem todo esse espírito de alegria, de fraternização, de amor, de solidariedade. Você se doa, né? Pelo menos é como eu vejo o Carnaval participação. Isso aí. Pernambuco, você que participou da Banda de Cá e também foi da Rua do Perdão, criador da Rua do Perdão lá nos anos 70 e 80. Como é que você vê essa renovação toda? Eu acho maravilhoso. Acho sensacional. Acho que essa meninada aí vem com espírito novo, sabe? Vem agregando ao Carnaval, vem tirando um pó que o Carnaval tinha, assim, muito, sabe? Eu acho lindo isso aí. Está aqui o pessoal do Bloco da Laje, que me encanta quando eu vejo, né? Porque eles acrescentam alguma coisa, né? E a cultura popular tem essa beleza. Ela não está extrática, né? Quem fica estático são algumas cabeças que tem aí, que tem dificuldade de avançar, né? Então, eu acho maravilhoso. Alguém estava vindo aqui, perguntando. O Império da Lana, isso deve ser uma coisa linda. Eu vou estar lá, é domingo que vocês vão estar se apresentando. É, eu vou estar lá. Eu acho lindo isso aí. O Turuco está, que também surge com essa mesma disposição, essa alegria, né? E o pessoal lá que coordena isso aí, que trabalha. Pois é, Tiago, você que é do projeto Cidade Baixa em Alta, né? Como é que está toda essa movimentação? Esse ano são quantos blocos de desfilão? Tudo bom, boa tarde. Então, o Carnaval na Cidade Baixa é uma coisa que sempre perguntam, assim, para a gente. Ah, quantos blocos, ou como é que está sendo e tal. Eu acho que a Cidade Baixa, como o berço do Carnaval de Porto Alegre, é inevitável a gente ressaltar que são muitos, assim. A gente está trabalhando com mais de 40 blocos no bairro. Então, é uma coisa que cresce a cada ano. E quando entra o circuito, já mais blocos surgem. Então, é uma coisa que, pelo que está tomando a proporção, ela não tem fim, né? Isso é muito interessante para a gente. E eu, como frequentador dos blocos antigos, assim, já sou morador do bairro há 34 anos, então, frequentava o bloco da Laje, Turcutá, frequentava direto da banda de cá, o Rua do Perdão. Então, eu conhecia muito esse circuito e o projeto Cidade Baixa em Alta, ele surgiu com um intuito específico, que é esse meio campo entre morador, frequentador e comerciante. Então, a gente nada mais faz do que, simplesmente, dar uma estrutura apropriada para os blocos saírem. Porque os blocos vão sair, isso é inevitável. Vai acontecer, é festa popular, é uma coisa que acontece, é um patrimônio nosso. Então, os blocos vão sair, de alguma maneira ou de outra. Então, o que a gente faz ali é tentar organizar um pouco a festa. Então, a gente tenta conciliar um pouco os horários, estabelecer um pouco de banheiros que a gente tenta trabalhar, mesmo não sendo suficiente nunca, porque os blocos estão crescendo muito, né? Públicos que a gente trabalhava com 4, 5 mil pessoas, estão partindo para 15, 20 mil já. Então, está ficando uma coisa completamente gigante. Então, claro que a gente conta com apoio público e privado. Então, vai lá o caminhão-pipa, fazer a lavagem depois das ruas, empresas que vão fazer limpeza. Então, a gente está diversificando bem isso e tentando organizar a coisa que já acontece há muito tempo. E hoje, no ano de 2014, a gente está trabalhando com 13 blocos dentro do circuito. São mais de 40, mas 13 que a gente conseguiu apadrinhar, teoricamente, esse ano. E o Cidade Baixa e Alta está ali para ouvir o morador, a gente escuta a reclamação do morador, escuta a reclamação do bloco, muitas vezes, que, pô, está só 10 horas, eu não quero parar. Então, a gente tenta dar uma organizada, um consenso para todo mundo ficar feliz e continuar a festa cada vez mais bonita. Mas o turco está ali, o berço da Cidade Baixa, né? Isso. A gente até tem um histórico, assim, de Jardim Botânico, muito ligado ao Ofraçu do Modé, que vai ser sempre nossa referência, os instrumentos iniciais. Mas a gente, o pessoal sempre esteve por ali, o Lago Zumbi, por muito tempo, foi nosso local de ensaio, assim. E a gente procura se manter, desde, ao longo desses seis anos, a gente vai fazer seis anos, toda vez a gente arrastou por ali, né? Praticamente no mesmo trajeto, João Alfredo, ou Lago Zumbi, ou ao contrário. Aí, agora, veio essa oportunidade da gente manter a nossa festa nesse mesmo local. E a gente está passando, achando ótimo, achando muito legal ver esse borbulhamento de blocos e de atividades parecidas. E que as pessoas tenham a oportunidade de ir para a rua, ter algum tipo de segurança, né? E ter alguma estrutura, como o Tiago ali falou. É lindo demais, a gente está curtindo. O truco está tem quantos anos? A gente está fazendo, no dia da nossa saída, dia 15 de março, na verdade, no dia 17, a gente vai estar completando seis anos. O Truco Tau já teve cinco pessoas, cinco integrantes, né? E já arrastou cinco amigos. Hoje a gente está, hoje a gente deve sair com mais ou menos em torno de 28 pessoas, né? Na bateria, e arrastando um povo que já vem vindo aí, né? E a gente vai atrás também de todos os outros, blocos da Laje, que era Tô Louca pra conhecer ali, tomara que dê, né? Império do Adão e tal. Pois é, Carlos, do Império do Adão, qual é que é a história do bloco? O Império do Adão é uma banda, não sei se dá pra se chamar assim, mas é uma banda que a gente inventou em 2007, agora vão fazer sete anos, que não tem formação, repertório nem estilo fixo, né? A cada vez que a gente se apresenta, a gente se apresenta com um pessoal tocando diferente, e a ideia sempre foi juntar experiências musicais mais diversas que existem de Porto Alegre, assim. E desde o começo, é uma coisa assim, a gente, eu como roqueiro da B.D. Obaldi e, sei lá, os guris da pública e o cara da Groove James, a gente se juntava nos churrascos e a gente queria tocar a Frank Sinatra, sabe? Tocar uma coisa diferente do que a gente tocava ali. E desde o começo a gente pensava em fazer alguma coisa meio samba, meio carnaval, meio bloco de carnaval, assim. A gente sempre pensou nisso. Assim como a gente tem também, desde o início, uma coisa que a gente ainda não botou em prática é que é fazer coisa infantil. A gente sempre quer fazer essas coisas porque é onde... É onde é uma universidade de música para a gente, praticamente, porque é onde a gente estuda a música, a gente coloca em prática um aprendizado de música diferenciado e com o público diferenciado e cresce a nossa cabeça musical. E, ao mesmo tempo, cresce o nosso gosto pela música, assim, e pela festa que a música rende. E agora, colocar em prática pela primeira vez esse ano com um bloco de carnaval vai ser, eu acho, o momento máximo dessa... Porque a gente é uma folia naturalmente, assim. A gente sempre, desde que começou, dizia, ah, Império da Lã é nome de escola de samba. E agora, pela primeira vez, vai praticamente ser mesmo. E nós vamos juntar mais gente, mais diversa ainda, assim. Agora vai ter gente na bateria que vem mais do samba. Vai ter o Pita, que era do Ciativa, vai estar tocando com a gente também, que é uma das cabeças principais, assim, do bloco. Então, esse ano já está... já vem mais gente. Então, quer dizer, o que antes era um número de quase 100 músicos, agora viraram, sei lá, vai crescer ainda mais. Juliana, e o Bloco da Laje? Quanto riso, ó, quanta alegria, o Bloco da Laje. O Bloco da Laje, as pessoas se perguntam, né, existe laje em Porto Alegre? Existe, nós estamos aqui, afinal de contas, né? O Bloco da Laje, eu tenho que falar por um coletivo, na verdade, eu não posso falar por mim, né, porque o Bloco da Laje é um coletivo de 80 pessoas que a gente está gestando ao longo do ano. Ao longo de três anos, a gente vem conquistando outros espaços também, na cena teatral da cidade também, porque é um bloco carnavalizado, teatralizado, né, anárquico também no seu nascimento. A gente nasce dentro dos Ocupes em Porto Alegre, quando a gente vai para a rua, na verdade, para o encontro com as pessoas na rua, né? O Bloco da Laje tem esse conceito anárquico no seu nascimento, de estar ali na rua fazendo essa troca direta com o espectador mesmo, né, porque nós somos atores, jogadores e no nosso jogo a gente começou a brincar com o carnaval. E brincar é a palavra-chave, né? Brincar é a palavra-chave desse carnaval e a questão da brincadeira, ela tem uma justificativa também, porque a brincadeira também tem regras, né? E o carnaval, de certa forma, ele, nas suas bordas, ele necessita também de alguns códigos, né, Pernambuco, que tu nos ensinaste tão bem. O Bloco da Laje, ao longo desses três anos, a gente vem fazendo oficinas, a gente vem fazendo formação de pensamento carnavalesco, a gente teve uma oficina linda com o Pernambuco, sobre a história do carnaval de Porto Alegre, onde a gente tem resgatado um pouco também do imaginário da cidade também, né? Não só na superfície de ir para a rua fazer festa e beber e dançar, mas também de trazer um pouco da máscara ritual disso que é o carnaval. Então, o Bloco da Laje, ele nasce um pouco dessa necessidade também de ir de encontro com as pessoas, ir de encontro com a população, e as pessoas aderiram isso, nossos códigos são fáceis, porque é uma brincadeira simples que a gente faz na rua, então qualquer um pode aderir e brincar com a gente nesse espírito carnavalesco. E nessa ideia sempre de ocupar os espaços urbanos, né? A cidade está em tempo de carnaval, né? Eu acho que também essa coisa, acho muito bacana todos os acontecimentos, os fatos que têm rolado, a cidade de Baixinha Alto, fazer essa concentração dos blocos na cidade de Baixinha Alto, ter uma certa estrutura ali, mas também a gente não precisa massacrar só um bairro, a cidade é grande pra caralho, a gente tem muita coisa acontecendo em Porto Alegre, e descentralizar essa festa também, porque é a festa do povo, que na Restinga tenha blocos, que no Maitá tenha blocos, que tenha blocos no centro, que tenha blocos no Bonfim, né? Então que a gente possa também descentralizar a festa do povo, deixar que essa festa fique cada vez mais aberta, e que as pessoas tomem consciência que é uma festa nossa, e de brincadeira, de alegria na rua, né? E também tirar esse caráter de que as grandes massas, também a gente fica com medo às vezes também, quando a gente junta muita gente, acaba criando também uma sensação de, ah, vamos esgotar a Cidade Baixa, por quê? Vamos, né, massacrar que esse bairro que é tão bonito, que é tão importante pra cidade, né? Vamos ocupar outros espaços, vamos respirar com a cidade, isso dá também uma abertura pra que as pessoas possam fazer as suas escolhas também, né? De qual fantasia eu quero colocar nesse carnaval, sair de casa fantasiado, esse exercício também que a Laje propõe, que as pessoas saiam nas cores azul, vermelho e amarelo, então a gente convida as pessoas a criar um imaginário da fantasia mesmo, é a festa do Momo. Legal, Juliana, a gente fez nosso primeiro deputado, debate, então, nessa primeira rodada aí de apresentação sobre esse tema, o carnaval de rua, aqui em Porto Alegre, os blocos que chegam no carnaval 2014, e a gente vai agora a um breve intervalo e voltamos em seguida com mais um pouquinho desse debate tão bacana, lembrando que no domingo agora, dia 23 de fevereiro, acontece o desfile, então, do bloco da Laje, do bloco Império da Lã, lá na Cidade Baixa em Alta, e o bloco da Laje na Orla do Guaíba. É um instante só, a gente já volta.